Play TV no Japão! Nosso destino, a terra do sol nascente. Nossa missão é encontrar e descobrir o que há de mais curioso do outro lado do mundo. O assunto agora é case para iPhone 5. Pois é, muita gente sabe que o iPhone 5S, o 5C, foi lançado em mais de 20 países, mas no Brasil ainda não chegou. Então se você tem um iPhone 5, por exemplo, você está procurando um case diferente. Olha só o que a gente encontrou aqui na Tokyo Game Show 2013. Cases para iPhone como eu nunca vi. Olha que legal, baseado em Homem de Ferro. Esse aqui é como se tivesse a marca toda danificada. E se você recebe uma ligação, fica tocando esse LED aqui, na verdade fica piscando esse LED. E aqui, se você coloca para o lado, aparece a câmera para você poder tirar fotos e muito mais. Bem legal, né? Existem versões com a marca não danificada e ainda um outro estilo de marca para a galera. Bem bacana. Um case como esse, baseado em Homem de Ferro 3. Aposto que muita gente ia querer.